E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Agro Emojis E galera, hoje eu vou estar apresentando pra vocês Deixa eu só olhar aqui e conferir se eu botei pra gravar, né? Tá gravando, show de mal Eu vou estar apresentando pra vocês o... jogando um pouco, na verdade, o jogo Snowhammer Acho que é assim que pronuncia, beleza? Eu tava dando uma olhada no jogo, recém abri ele, beleza? E eu tô com uma carga aqui, que é pra conseguir uma ponta E no ramo, o que eu entendi é o seguinte Ele é um jogo que tem sons, que não é como Park Simulator, por exemplo Que tem uma vida aberta, que consegue plantar Ou como ETS mesmo, que tem uma vida aberta, que consegue puxar a carga e tal Eu acho que ele não é bem assim, nesse sentido que não funciona mesmo Então, tecnicamente, vamos descobrindo o jogo aí, beleza? O que eu fiz até agora só foi puxar uma carga, que era uma carga de metal Eu acho que agora eu preciso puxar essa aqui de madeira E tem uma jugueta lá pra puxar também, mano Mas o que que acontece? Meu caminhão tá muito pesado Eu tinha que trazer aquela jugueta, pelo que eu entendi da missão Eu tinha que trazer ela junto, acoplado em um caminhão Porém, eu já mostro ela lá Vou determinar essa carga aqui Ixi, nossa, cara Nossa primeira dificuldade, velho É louco, cara Se o volume estiver muito alto, peço perdão aí Porque eu não sei como tá o volume desse... Desse... Desse caminhão aqui no jogo Inclusive, deixa eu baixar um pouquinho Eu acho que é aqui em áudio Beleza, o volume da música vamos zerar Vai que tem direito autoral Ah, vou deixar tudo um pouquinho mais baixo aí Pra gente... Né? Conseguir se ouvir bem direitinho aí Show de bola Nossa, velho Será que vai, mano? Vamos embalar e vamos cantar Ah, tem pedra no fundo Ah, tá É, não, ela tem pedra no fundo Beleza, vocês viram a física da água, mano? Esse jogo tem uma física, mano Os gráficos dele também Aqui eu tô rodando um gráfico médio, cara Porque é gráfico médio, cara Ele tem mais duas configurações de gráfico mais alto ainda Então, cara É muito sensacional A câmera dele, só que eu não curti muito Mas, enfim Deixa eu estacionar aqui Vamos ver onde a gente tá Olha só Eu tô... Aqui Ah, tá Eu tô no caminho certo Só vou pegar a rodovia aqui E trazer e descarregar na velha ponte Vocês já vão ver como que é É... Eu levo, no caso Pelo que eu entendi Ali, aquela missão da ponte Beleza Eu trouxe... A primeira missão que eu achei aqui no jogo Eu trouxe... Se eu não me engano Foi uma carga de ferro já Um caminho E agora eu tô levando uma de madeira Tô atinhando Pegar a rodovia agora Tem que dar um interno também É uma coisa Muito bonito, cara Olha os detalhes desse jogo A mão do cara aí Ó Espelho, velho Tô com medo de olhar pro espelho E bater Eles conseguem olhar pra trás também Olha só Bumper até o cinto Ali, velho Tem um PX, cara Até o cabo do PX do jogo Mexe, ó Ó o cabinho ali Bulação Vocês estão no jogo Legal Eu só achei a câmera dele muito... Sei lá Muito, sei lá Bona pra frente Ela é meio estranha pra tu virar Ela é um mouse Parece que a câmera é mais maior do que o mouse Não é que nem o Farmer Mas é um jogo muito legal Muito bom de se jogar também Os gráficos do mundo Aqui a gente clica C então Clicamos Enter Pra descarregar E ESC novamente Beleza Agora A gente ainda tem mais missões Beleza Eu ainda tenho mais coisa pra carregar Vamos tá dando um M aqui E vamos no nosso mapa Aqui, ó Tábua de madeira Eu ainda tenho que carregar mais tábua de madeira Aqui, velho Primeiro eu vou tentar pegar aquela agileta lá Vamos lá Aproveitar agora também que tá de dia Saí do lado da madrugada Pouco tempo aqui Ele passa um pouquinho rápido Entendeu? Ó, um barra dois Carga de madeira Acho que eu preciso trazer uma agileta Que tem lá do Se não precisar A gente traz a agileta aqui E deu pro jogo Mas, cara Vai ser uma aventura muito boa E que lá Vocês aí ver o lotoleiro desse jogo É lá Vocês acham que É difícil de passar E tal Vocês não conheceram a madeira ainda Eu me tranquei duas vezes lá Precisei de vinho Olha só aqui ali Olha só aqui ali Passar com o caminhão ali Não tem como Não conheça É o primeiro caminhão do jogo Que eu vi até agora também Não é meu Eu tô trabalhando Entregado Então, beleza Pra vocês entenderem aí Como é que funciona Aqui a gente tem um riozinho Daí eu vou chegar Vou dar uma volta na cidade Pra eu não saber Pra vocês querem entrar Na sua pista da água Ah, acabou Ah não, velho Eu não tô nem aqui Peraí, a gente clica F Ninho desconectado Aonde? Galera, não vai Eita, não vai Agora vai Opa Agora vai, mano Agora foi, mano Mano, olha Cara, chega a saltar o barro Na frente de pneu Peraí, vocês não tem noção Daí, ó É muito bonito esse jogo Ele tá um pouco Assim, ele Ele dá umas travadinhas De vez em quando Ele é um jogo Bem pesado, sim Beleza Vocês podem ver Que falando em travadinhas Agora ele começou a dar uma Enquanto carrega a cidade Como é que vocês sabem Eu não é lã Tô, tá Mas também não é tão bom Ele é um pouco Um pouquinho pesado Pra verdade Mas é claro Eles ainda vão atualizando Os jogos Na verdade Provavelmente E cara Tô de parabéns Não é real Só o que não tem pra ele Também é mod Infelizmente Não foi desblocado o mod Porque esse jogo Eu acho que ele ainda tá em fase de Se não me ligamos Versão beta Se não me ligamos Esse aqui tá Ou é o mod Não sei Mas é um jogo Que ainda Falta Mas eu tenho certeza A gente vai tá chegando Lá na madeireira Agora Vocês vão ver Como é que vai ficar O negócio Agora é Que a boca Fica escova Esse também Começou a dar umas patinadas Esse caminhão aqui Ele é pra asfalto Disse ali no jogo Quando eu tava Começando ele Esse caminhão Ele é indicado Pra asfalto Pra tentar Mantê-lo longe De lamassais E tal Mas não tem como Uma madeireira Aqui escondida No meio do greve Mas tá tudo Olha a suspensão Também desse jogo Olha o eixo ali Trabalhando Não sei se vocês conseguem Vê Olha as clipes ali Nossa É muito top Esse jogo Os molejos dele Tudo trabalha A tesoura ali Até a fordinha Até o Fiozinho do PX Balança Até mais Que o que Esse é um doido A madeireira Se não me engano É aqui É aqui Olha as molas Eu acho que eu tenho Que pegar É aquela Julheta ali Agora Opa Vou pegar um bugado Aqui no mal É aquela Julheta ali Olha o Lama-sal Que é aqui Nossa Senhora Então Como é que eu vou fazer Pra entrar Eu acho que eu tenho Que ir mais ali Pelo lado do poste O problema É eu ir por ali Olha só que consegui Consegui Esperou Escapei ali Fechou Galera O que que eu vou fazer Eu tenho que engatar Naquela Julheta lá Tá lá o simbolozinho Então a gente tem que engatar lá Então o que que eu vou fazer Agora Eu vou Vim Por aqui Será que eu não Cabe aqui no meio Porque vai Ali não tem como Entrar Tomei barbeiro nele ainda Não me acostumei com ele Tempo que demora Pra virar Mas enfim É que aqui Aí ó Novo implemento descoberto Tá beleza Fechou Opa Buguei o negócio Não Opa Pera aí Como é que eu faço Aí Eu acho que eu tenho que clicar V E Engatar em plano Aê moleque Show Engatamos aí né Acoplamos o letro Então Agora vem a parte difícil Sai daqui Nossa senhora Eu tava doido Pra eu mostrar essa física Olha o barro levantando Ali na frente Ó GMCzão Ficou Vem Ele não tem tração Vocês podem ver Não possui Não instalada A W No caso é A tração dele não tá instalada Então ele não possui Tração Vamos ver se a gente Consegue sair sem A ajuda do Do cabo de aço dele Ele tem um cabo de aço Aqui na frente Tá beleza Vamos tá engatando Naquele poste lá Eita Eita Deixa eu clicar Deixa eu clicar Ah tá Que beleza Nossa né Ele tá me puxando Pra mais E indo pra dentro Do barro Que alada Que enrascada Seis estão Vamos ver aqui Nossa mano Eu tô quase chegando lá Peraí Caraca velho Só pra ferrar com a minha vida Fiquei preso Nossa Doido Fiquei preso aqui Vamos ver se a gente E daqui a pouco Tô sem combustível Também né Agora Resgatar o implemento Ah peraí Eu posso Resgatar Resgatar o veículo Para a área de início Remova a carga E desengate o implemento Para continuar Não Peraí Trocar veículo Resgatar Trocar veículo Nossa Tá E aí Peraí Ele tá quase saindo aqui Pode tentar usar outro veículo Veículos levos Passaram Por dificuldade Tá cara Mas e daí Como é que eu faço Ah peraí galera Eu acho que eu consigo Aqui ó M Vamos ver Aqui eu tenho A minha camionete Eu tenho Minha camionete Bem aqui perto Peraí Não Não consigo Vamos ver Então O que a gente Poderia fazer Eu quase poderia Engatar lá Mas infelizmente Não posso E pra cá Também A gente não tem Nada Que saco Eu vou ter Que desengatar Esse Desengatar A Julieta É óbvio Não Beleza Eu vou tentar Sair daqui Legal É óbvio